Música Candidato Presidente da República Isabel Ferreira Hateteng Participação FETO Timor-Leste e Havida Política Dia Cliúm na São Balão Durante o ano passado, o FETO Sira Lamenta Tamba FETO Barak, ladunjeta na oportunidade de nesta humana Onde participa e a vida política não se luta Mas que Timor-Leste implementa o sistema de igualdade de gênero Onde for oportunidade de nesta humana A FETO participa do programa Grande Entrevista Segundo ano, Candidato Presidente da República Período Ringroa Ronsingroa Tor Ringroa Ronsingito Número sorteio 1 Isabel Ferreira Hateteng Participação FETO e a vida política de Timor-Leste Macasliu, compara o país Baloncelo Uma vez que a esposa se for governo a sujeira A participação FETO e a política Dia Cliúm Precisa levantar a educação Onde aumenta o conhecimento FETO siraniano Há duas vezes participação FETO menos lá Então participação FETO Macasliu Se compara o país Baloncelo Então, por exemplo, tem o Parlamento FETO Barra E o Ministério Sira Não é participação na saúde Mas ainda precisa aumentar tanto Para aumentar a participação Então, nós temos que sermos na saúde Leva a educação Educação é importante Para o conhecimento do dia Para participar da política Então, nós temos que sermos na saúde Mas também temos que sermos na competência Nós temos que sermos na saúde A participação FETO e a vida política de Timor-Leste Há nessa organização avançada do Sira FETO-Sira precisa preparar Não capacita a Andiak Nem o sujeito do FETO-Sira Lá bem-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-participa E a vida política de Timor-Leste Mas precisamos e o setor Sira-Celuc Nem o sujeito do FETO-Sira Agustin da Costa Juvial da Costa E a vida política de Timor-Leste Amém